Oi, ser humaninhas! E aí, ser humanista, bem com vocês. Eu espero que sim. Eu sou a Caio e tá começando mais um vlog aqui pro canal. Gente, hoje é sexta-feira, tá? 5 de março. E eu tô assim arrumadinha porque eu vou subir lá na rua, tá? Pra comprar algumas coisas que faltam do meu material escolar. E vou gravar um pouquinho pra vocês de meu dia. Então vem comigo. E é aquele esquema, né? Se tu gostar, faz o que? Deixa o like pra fortalecer a amizade. Escreve no canal, se é novo ou nova. Seja muito bem-vindo, tá? E é isso, gente. Se tem mais enrolações, vamos pro vídeo. Pro vlog. E o lookinho, gente, da manhã, essa blusa aqui masculina, tá? Coloquei esse shortinho, minha bolsinha de sempre. Nos pés eu coloquei essa rasteirinha aqui, ó, rasteirinha alta. E é isso, gente. Vamos lá, né? Em busca do restante do meu material escolar. Faltam só algumas coisas. Falta mesmo, gente. Só a questão de lápis, borracha, essas coisas. Porque caderno em bolsa eu já comprei, tá? Tô só esperando comprar essas coisas mesmo pra gravar o vídeo do meu material escolar pra vocês. A minha aula já começou, só que é o seguinte. Teve um pessoal que já começou na segunda-feira. E eu vou começar nessa segunda-feira agora, tá? Porque é assim, um pessoal estuda uma semana, na outra não. Aí vai o pessoal que ficou em casa, que não estudou nessa semana. Vocês me entenderam? É isso, gente. Vamos lá, né? Eu já deveria estar na rua. Agora já são nove horas de amanhã. E olha só como uma boa iluminação faz toda a diferença, né? Bom, gente, já cheguei aqui na rua, tá? Agora eu tô aqui na papelaria. Como eu disse pra vocês, né? Eu vim comprar as coisas que faltam, que é esses negócios de lápis e caneta. Bom, gente, já tô aqui com o meu potinho, tá? Pegando as coisas que eu preciso, ó. E é isso, vou fazer a cata aqui das canetas. Eu tenho, gente, zero maturidade pra essas canetas. Olha isso, já peguei uma. Olha essas aqui que lindas. Essa aqui de pompom. Já vou levar uma dessa também. Tô aqui com um potinho, gente. Já tá indo embora meus rins aqui. Né, gente? Eu tenho zero maturidade pra isso. Olha só. Esses estojos. Que não são as coisas mais fofas. Que é um da vaquinha lindo. Só que já venderam. E vocês acham que eu não vou levar isso? Eu vou. E aí E aí E aí E aí E aí Prontinho, gente, já comprei aqui as coisas, né, agora eu vou ver o tamanho do meu prejuízo. Quando eu digo que deixei meu rim na papelaria, vocês não acreditam, né, foi embora, gente, quase 80 reais. Ainda aproveitei e fui em uma loja, né, pra gastar mais dinheiro, porque o pobre é assim, o pobre não pode estar com a graninha no bolso que quer gastar. Ai, gente, acabei de chegar aqui em casa, né, ui, ai, gente, tô morrendo de calor e essa máscara tá me deixando sufocada. Comprei, gente, o que tava faltando, ó, do meu material escolar, tá, como eu disse, foi as canetas, ó, já tá tudo aqui dentro dessa sacola. Foi embora meu rim aqui, aí passei em uma loja e comprei um biquíni e um t-shirt que eu vou mostrar agora aqui pra vocês. E foi isso, aqui foi embora, gente, cem reais, cento e pouco. O meu material eu vou mostrar, é, no vídeo de eu mostrando meu material escolar, né, então descarta. Aí comprei, gente, essa t-shirt aqui, ó, olha só, gente, como ela é linda. Comprei pra eu usar ela no primeiro dia de aula, gente, porque eu não tenho uma blusa decente, eu só tenho um cropper. E se eu tiver alguma blusa normal, tem algum decote, assim, extravagante. Aí comprei também esse biquíni, gente, que daqui a pouco eu tiro ele, tá, pra mostrar mais pra vocês. E comprei essa bolsinha, não foi hoje, tá, foi um dia desses, mas eu resolvi mostrar aqui pra vocês. Olha como ela é bonitinha. Aí passei na farmácia, gente, aí comprei uma água oxigenada. Um pó descolorante, pra eu descolorir meus pelos. E comprei, gente, esse porta álcool em gel, olha só que fofinho. Mas eu acho que eu vou dar a minha sobrinha, gente, ele é muito bonitinho. Não posso ver nada fofo, porque eu já quero comprar. Me deram do fleque de troco. E passei em outra lojinha e comprei esse kitzinho pra eu levar pra escola, com álcool em gel. E é isso. Sobre o biquíni, gente, olha só como ele fica lindo no corpo, ó. Nessa estampa xadrez, muito lindo, gente, amei demais. Já quero inaugurá-lo. Eu sou, gente, muito fã de biquíni, confesso a vocês. E eu sou do tipo assim, ó. Que se eu tiver piscina pra ir amanhã ou pra ir ou algo do tipo, eu quero um biquíni novo. E se tiver outra no outro dia, eu quero outro biquíni. Voltando agora, gente, pra minha área de conforto, né. Que é o quê, gente? É o famoso blusão que a gente ama, né. Vou organizar aqui essas coisas, gente. Desde de manhã, que a Mel tá aqui, ó. Ela tava dormindo. Quando eu cheguei, ela acordou. Aí eu vou organizar aqui isso. E vou aproveitar pra dar uma organizada, gente. No meu guarda-roupa. Olha esse espelho. Eu tô sem o bagulhinho pra limpar. Aí os espelhos daqui do quarto tá todo manchado. Aí eu vou começar agora aqui a organizar o guarda-roupa. Vou organizar primeiro essa parte aqui, ó. E tá uma zona total. Vocês sempre tão pedindo pra eu fazer um tour pelo meu quarto. Bom, gente, meu quarto não tem nem o que mostrar muito. Meu quarto é um ovo. Eu acho que nos vídeos dá pra parecer que o meu quarto é grande, né. Mas ele é um ovo, gente. Mas eu não vou fazer o tour ainda. Porque ainda falta decorar. E sem falar que falta o diário de reforma, sim, gente. Já falta duas partes do diário de reforma. Mas logo, logo sai das duas partes do diário de reforma do meu quarto. Depois vem a decoração. Quando eu terminar a decorar, aí vem o tour pelo meu quarto. Gente, eu tô com uma espinha horrível aqui na boca, ó. Olha só. Que horrível. Era um carocinho, gente. Tipo esse aqui, ó. Normal. Eu já tinha até me acostumado quando foi um dia desse. Olha pra isso. Ficou essa preservada. Aí aqui tá nascendo outro. Espero que não seja uma espinha. Porque até o tempo era só uma bolinha normal. Eu tinha muito tempo. Mas enfim, já enrolei demais. Tinha que começar a organizar aqui essas coisas. Eu tô morrendo de calor, gente. Ligar o ventilador. Não que já não esteja ligado, né. Só que no mais forte. Ah, gente. Esqueci de falar a hora aqui pra vocês. Mas já é meu dia, tá? Como eu não vou almoçar agora. Eu vou esperar a minha mãe chegar pra eu poder almoçar. E eu vou organizando aqui o meu guarda-roupa. Bom, gente. Essa parte aqui eu já organizei. A primeira porta. E essa outra aqui também, ó. Já tá toda organizadinha, ó. Aí ali em cima eu deixo meus biquínis. Tem um... Como é? Um inalador ali. Eu costumo colocar os meus biquínis aqui, ó. Nessa caixinha organizadora. Mais um pra coleção, gente. Guarda-roupa organizadinho, gente. Agora eu vou almoçar, tá? Agora já são 1h17. Eu vou almoçar pra daqui a pouco ir trabalhar. Cai? Você trabalha de quê? Bom, gente. É... Como eu acho que eu já disse aqui algumas vezes pra vocês. A minha família, ela tem uma lanchonete. Aí quem faz os lanches sou eu. Então toda tarde eu tenho esse trabalho. E é isso. Agora eu vou almoçar. Bom, gente. Já terminei aqui, tá? Já almocei. Aproveitei pra eu tomar um banho. Vestir a mesma roupa, tá? Agora já são 2h. Já tô aqui prontinha pra dar início aos trabalhos. Os lanches que eu falo não é lanche, tipo... Ah, um passaporte ou algo do tipo, tá, gente? É salgados. Tipo coxinha, enroladinha. Blá, 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 blá. Até que fim terminei. Terminei aqui, ó. Já terminei todos os salgados, ó. E é isso. Agora já são 4h. Na verdade vai dar 4h, né? Aí eu vou tampar aqui pra pôr lá embaixo. Tô nem acertando aqui. Tô nem acertando aqui. Bom, gente, como vocês viram, né? Eu já terminei as coxinhas. Vai dar 4h. Aí eu tô aqui me arrumando porque a mamãe mandou ir lá na luchonete pra olhar uma joia. Adoro. Espero que ela me dê os ninhos. De prata. Minha gente, olha a hora que eu botei aqui pra vocês. Não ia falar assim nem vocês que soubessem que horas são. Mas são 9h24 da noite, tá? E só botei agora pra vocês. Porque como eu disse, eu tinha ido na luchonete olhar algumas joias, né? E acabei ficando com uma. Pois é, vou mostrar agora aqui pra vocês. Fiquei com essa prata aqui, gente. É uma gargantilha, tal. Trançada de duas. E fica muito linda, gente, no pescoço. E assim. Ficou um rímel lá? Ficou. Porque olha isso, gente. 210 reais. Eu tô rindo de desespero. Vou aproveitar, gente, pra mostrar o bóris que eu recebi, ó. Recebi esse bóris aqui, gente. Ele é muito lindo. Nem vesti ainda. Olha só que perfeito. Aí, gente, passei a tarde lá na luchonete, né? Fiquei lá um pouco. Aí voltei pra casa, né? Isso já eram umas 6h. Aí comecei a editar o vídeo, pá. E acabei dormindo. Pois é. Editando o vídeo e cochilando. Acabei aqui dormindo de vez. Tirei um cochilo. Aí acordei agora, gente. 8h e pouca, né? Agora já é 9h24, por aí. Aí é isso. Agora eu vou fazer o que? Eu vou tomar café, né? Porque esse saco vazio não tá limper. Minha gente, tô aqui na cozinha. Já tomei um banho também. Tá? Pois é. Eu tomo banho. Tá perdido, desce e perdido. Gente, eu tirei o óculos porque a ringue fica refletindo na lente, né? E é isso, gente. Eu vou preparar algo aqui pra eu comer. Eu vou fazer o quê? O que é que eu vou fazer? Eu lembrei que eu tinha comprado aqui uma massa de pastelas que vendem no mercado, sabe? Essas aqui. Essas aqui. Aí eu vou fazer pastel, gente. Vou fritar pastel pra eu comer. Eu deixo pra fazer as coisas, gente, pra todo mundo sair da cozinha, porque eu amo meu mamãe sozinha. Aí eu vou começar aqui a fechar os pastelzinhos, colocar aqui o óleo pra esquentar, né? Acho que tá o óleo da minha mãe, gente. Ela nem sabe. Minha gente, olha só a bagunça que a garota fez. Só fechei três pastelzinhos, gente. Porque a maioria da massa tá toda ressecada pra isso. Aí eu perdi a paciência. Aí eu vou organizar isso aqui e colocar os três pastelzinhos pra fritar. Já organizei, gente, aqui a mesa, ó. E tô aqui, gente, fritando já os minis pastéis. Porque olha o tamanho disso. Dá nem pra cobrir o buraco no meu dente. Agora, gente, eu vou me deliciar aqui com os meus pastéis. Não é por nada não, mas esses pastéis são tão duros, né? Não sei com vocês, gente, mas comigo é assim. É só tomar um banho e comer pronto. Eu já bato o sono. Bom, gente, então é basicamente isso, né? Eu não trago muitos vlogs aqui pro canal porque, como vocês viram, eu não faço muitas coisas, além da minha rotina, que é o de sempre, né? Mas espero que vocês tenham gostado, tá? Logo, logo eu posto o vídeo do meu material escolar. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui, tá bom? Se goste, deixa o like, se inscreve no canal se você é novo ou nova. E fazer parte dessa família só tá crescendo cada vez mais. Me segue no Instagram, que é arroba a cerimônia 2, tá? E é isso, um beijão e fica com Deus. Amo vocês!